Olá, hoje eu trouxe você para conhecer a Galeria Orofino e o Rufo Tóquio, mas mais do que isso, eu trouxe você para a primeira feira de acessórios sustentáveis do Brasil. Aqui você vai conhecer pequenas marcas de acessórios sustentáveis, sapatos e bolsas, e cada um deles vai contar a sua maneira de ver a sustentabilidade. Vamos lá? Olá, sou o Daniel, é a marca Cupcake Shoes. A gente tem o propósito de trazer mais alegria, mais colorido para os pés dos nossos clientes. A ideia da marca é tirar um pouco da monotonia do pretinho básico e trazer uma explosão de cores, de diversão, para tirar a mulher daquela monotonia de sempre. A gente vai do infantil até o adulto, do 25 até o 40, e a gente trabalha com produtores pequenos, que fazem pouca quantidade, que se preocupam com aquilo que estão fazendo, com todos plantados à mão. Sou eu mesmo que crio as estampas, sou eu mesmo que desenvolvo os calçados, e a gente quer trazer alegria, conforto e diversão para os pés dos nossos clientes. Daniel, me conta por que a sua marca é sustentável? A nossa marca é sustentável porque ela se preocupa com quem está fazendo ela, com os artesãos que estão trabalhando em cima dela, seja o portador, seja o pés montador, e o montador é tudo feito à mão. Mais que pareça ser feito em maquinário, mas é tudo montado à mão, feito com muito carinho do artesão. Obrigada. Luísa, conta pra gente o que é a sua marca e por que ela é sustentável? Meu nome é Luísa Melo, sou proprietária dessa marca, que leva o meu nome. Na verdade, a minha marca é sustentável por quê? Porque nós usamos o couro, ele é 100% couro, na verdade, e o couro que nós usamos, nós reaproveitamos, não jogamos nada fora. Além do couro, nós também usamos tecidos, que são todos reaproveitáveis. E a marca também, ela é sustentável por quê? Porque eu mesma quem faço os calçados, junto com o artesão, então não é nada, não é fábrica. Então, em casa, no nosso pequeno ateliê, nós mesmos fazemos da forma antiga, né? Porque é uma profissão muito bonita, a profissão de sapateiro. E nós estamos fazendo com que se mantenha essa profissão, para que ela não se perca como tem acontecido no dia a dia das pessoas no nosso mundo. Então, como eu tenho uma paixão muito grande por essa profissão, eu me especializei em alguns cursos e eu trouxe poucos modelos. Eu mesma quem desenhei cada modelo e eu trouxe pequenos, pequena quantidade. Quantos sapatos você trouxe para essa feira? Eu trouxe um total de 12, 12 sapatos, todos do mesmo modelo. Eu trouxe algumas grades de 35, 36, 37, 38, né? Para atender o público que vem para cá. E, na verdade, eu não me preocupei com nada. Eu me preocupei no amor que eu tenho na profissão, me preocupei no bem que eu posso fazer para o nosso mundo e para as pessoas que querem o diferencial. Porque eu sou uma pessoa também que eu gosto muito de tudo diferencial. Eu não gosto de ser igual todo mundo na rua. Então, assim, essa inspiração me veio porque é para fazer o diferente mesmo e mostrar para as pessoas que podemos fazer grandes obras de arte para os nossos pés. Nessa grande profissão que é o sapateiro que eu amo muito. Obrigada, Luísa. Olá, meu nome é Verônica. Estou aqui para apresentar a Nailo no Brasil. A gente é uma empresa criada por crianças que foca em crianças. Então, para quatro produtos que a gente vende, doa uma camiseta uniforme e um kit em cola para uma criança que é necessário. A gente está aqui na Igreja quase mil vezes e me espera realmente donar uns 200 uniformes até março. Com sorte. E para onde vocês doam esses uniformes? Por enquanto, vamos ter a nossa primeira escola piloto. É uma escola na Chivaya. É uma escola rural primária. Donde as crianças... Sabem que essa ideia nasce na Green School em Bali. Essa ideia nasce na Green School em Bali. Por a curiosidade de uma menina que viajava constantemente para a Índia e um dia não vai chamar esses amigos. Em Bali, vem em Índia a partir dos 13 anos. Se você não pode comprar um uniforme, se você não tem acesso à escola, não tem acesso à comida. Esse não é o caso do Brasil. Mas no caso dessa escola rural tem crianças que caminam dois quilômetros de la estrada. Então, conversando com a diretora da escola, ela realmente costaria de ter um uniforme para identificar que essas crianças pertenemsem a uma comunidade. E não é uma criança solta, largada, andando pela estrada. É uma criança que está indo à escola. E também porque muitas dessas comunidades mais carentes é um uniforme. Então, uma camiseta de escola muda a economia do nosso país também. Sem dúvida. Muito obrigada. Sem obrigada. Outra coisa é que a gente não está pensando em uma produção adrânica de camisetas. Não são bochilas. A gente é uma marca de roupa de streetwear, roupa casual. Camisetas, moletões. E já começou com uma produção orgânica na Índia. Minha ideia, igualmente, é instalar a marca e começar a produzir no Brasil uma vez mais sustentável porque a mercadoria é indo de um lado para o outro do planeta, de um barco. Sim, verdade. Parabéns. Obrigada. Eu estou aqui hoje representando a DASO, a DASO, uma loja da Vila Arena, que começou a perceber essa necessidade, essa preocupação com os processos do mundo. E a gente trouxe marcas consideradas sustentáveis aqui na primeira feira. Então, a gente tem a misnela, que faz bolsas de reaproveitamento deste. É sustentável porque você agrega valor em uma coisa que seria descartável, que transforma ela em uma coisa que tem mais valor. Então, o reaproveitamento deste texto delas é descarte de indústria automobilística. Então, os tecidos são muito sustentáveis de cabo, as alças são simples de escurança, por isso elas são sustentáveis. Temos também aqui outra marca, representada pela DASO, a da marca Zotelier, que faz fim de aproveitamento de tecidos de sustentável. E durante esse tempo de loja, nós desenvolvemos alguns calçados, feitos em couro, que também é sustentável. E a gente busca sempre, quando a gente busca uma fábrica para desenvolver algum produto para a loja, a gente tem muita preocupação em conhecer a fábrica, em conhecer os processos e conhecer as pessoas. E a nossa sustentabilidade se dá muito ao meu relacionamento com o fornecedor. E com o cliente final. Oi, eu sou a Michelle, é a NERÉ, eu sou professora de imagem, fui formada pela primeira turma do Brasil em 2000, em 1999, na verdade, eu sou uma das pioneiras. E depois, quando eu comecei desse processo, eu resolvi fazer uma marca de três sapatos. Mas por quê? Porque o meu intuito é fazer com que a pessoa tenha dois, três sapatos que combinem com tudo que ela tem. Então é, desde muito cedo, já com essa pegada do consumo consciente, aliado ao trabalho de consultoria de laje. Então, o que combina com ela, de repente, um sapato, sei lá, um sapato laranja, desse tipo, combina com ela com todas as roupas. E tudo bem, ela precisa ter um laranja, um verde, um amarelo, ela precisa ter poucos e poucos. Então, daí eu trouxe essa garata que tem para todos os estilos, né? Me confie, tem tênis, tem também todos os estilos, porque nós somos todos os estilos, mas com essa pegada de ter poucos e poucos. Obrigada. 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 Obrigada.